Música Olá galera, hoje eu vou mostrar pra vocês sobre a nova atualização aqui do Adopt Me Então, bora pra diversão E galera, o que que atualizou aqui? Veio aqui no ladinho essas recompensas estrela Veio aqui no ladinho essas recompensas estrela E quando a gente clica nela vai aparecer esse calendário diário bem grandão E se a gente rodar aqui pra baixo, né, vai aparecer vários e vários itens Esse tambor de aço aqui, ele custa 9 estrelinhas E eu tenho 88 Ó, e o último que é o mais caro é o de 660 estrelas Que é o ovo dourado, galera Mas como que a gente funciona, como que funciona isso pra gente ganhar? Quando a gente entra no Adopt Me, agora tem essa setinha aqui E essa outra setinha aqui E apareceu também essas estrelinhas Mas como que a gente ganha? A gente fica... A cada dia que a gente entra no Adopt Me, a gente vai ganhar alguns books, né Dependendo do dia, a gente ganha um presente Aí no primeiro dia, a gente vai ganhar uma estrelinha A cada dia que a gente entra, a gente ganha uma estrelinha E quando é no dia 5 Ou no dia aqui, desse ladinho aqui, onde você ganha uns presentes Aí você vai ganhar 12 estrelas Daí mais pra frente, você ganha 15 estrelas E cada vez que você vai... Que você vai indo diariamente Aumenta as estrelas Ó, aqui já tá 17 estrelas Aqui é 20 estrelas Opa Ó, aqui é 17 estrelas E aqui é 20 estrelas Que você vai ganhar um ovo dourado Um ovo dourado, um ovo quebrado, galera Daí Aqui começa tudo de novo E galera, quando você vai em fechar Você vai receber as estrelinhas, né Aí essa estrela que tá aqui vai aparecer uma... Vai aparecer uma voando pra cá Pra dizer que recebeu Né E daí assim, ó Você não vai escolher Ah, eu tenho 90 estrelas e eu vou querer comprar esse Não Você vai ganhando conforme quantas estrelas tem É assim, ó Tem 88 estrelas Aí tudo que tiver com 88 estrelas Ou abaixo de 88 estrelas Eu vou ganhar Como esse tambor de aço que é 9 estrelas Aí eu ganhei ele E esse drone propeller Que é 30 estrelas Que eu também ganhei ele Porque é abaixo de 88, né Ou até 88 Já esse... Esse grapple medieval Ele é 90 estrelas E eu nem tenho 90 estrelas Daí eu não ganho Ó E se eu tivesse 660 estrelas Eu ia ganhar tudo que tem aqui E os itens que tem também É a bola humana E galera Continuando aqui A gente também... É... Os itens que também tem É essa da Vim Hélice Tem o gato ruivo Que ele é muito fofinho Tem também o frostbite Gaple O trompete Angelic propeller O cavaleiro azul Que é um veículo Também tem esse De digerido O tucano Galera Que eu achei ele muito lindo E o futurista Gaple Que esse futurista Gaple Eu não sei o que que é não Também tem esse Hasselhoff Que é um veículo Estrelas do mar Que eu achei também Ela muito bonitinha Tem a caravana De bruxa Da bruxa E tem o ovo dourado E o que que pode vir No ovo dourado Vai vir pets De... Pets dourado Pets de ouro Que é muito bom Porque esse... Esses ovos aqui Talvez vem... Vem de tudo Vai legendário Vem ultra raro E aqueles dali É legendário Eu acho Ó galera O que que vai vir De pets de ouro Vai vir unicórnio de ouro Unicórnio do bem de ouro Também vai vir O grifo de ouro O dourado É dourado né galera É dourado Vai vir Unicórnio do mal De... Dourado E também vai vir O dragão dourado galera Que eles são legendários E também ali Tem outro grifo Que deve ser o grifo Do mal E deve ser também O outro grifo Né E galera Também Eu vou mostrar o que que eu ganhei né Aquelas duas itens que eu ganhei Ah Esqueci de falar pra vocês Que esses Pets de dourado Que os pets de dourado Quando é de manhã Eles ficam Dessa cor ali Que tá aparecendo Já quando fica de noite Ele fica preto E dourado Ele muda a cor Conforme o dia né Ou a noite E agora Vamos mostrar O que eu ganhei E galera Eu ganhei esse propulsor né Ó Eu ganhei esse propulsor Que tá bugando aqui né Ele... Eu achei que ele é muito louco Porque tem quatro hélice numa E também eu ganhei um tambor Cadê o tambor de aço? Aqui achei O barulho que ele faz É esse ó Que eu achei muito legal também Ó Aí é assim A gente fica tocando E galera Esse foi o vídeo Se você gostou Já vai deixando seu like divertido Se inscrevendo no canal E compartilhando o vídeo Com seus amigos Tchau galera Até o próximo vídeo E fui!